Olá, meu nome é Ruth, sou servidora do TRRN e voluntária da Ouvidoria da Mulher. Hoje eu estou aqui para conversar com você, mulher, que quer ser candidata a algum cargo eletivo ou que já tem uma vida política. Se você acha que sofre alguma ameaça, assédio ou humilhação que a impeça, a deixe desconfortável ou dificulte o exercício dos seus direitos políticos, procure a Ouvidoria da Mulher no 3654-6400 ou pelo e-mail falamulher.trn.juiz.br.